Salve família, aqui na voz da Paulinho Oficial Eu tô fechadão com topado filmes, a melhor que tá tendo É o Paulinho Oficial, tá ligado né? Liga na novinha, então brota aqui mais tarde Canute é uma criança, sente o clima da vibe Canute é uma criança, sente o clima da vibe Canute é uma criança, sente o clima da vibe E ae Mookifu Hoje vai rolar baili, novinha pode vir Não pode vir, traz o paninho Na ondinha do black, tu vem ruça nem mim 구ça, nãouça, 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 nem mim uça, nãouça, 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 nem mim E aí, Mugifu Mugifu, Rekino Beach Da legal, né Não liga na novinha, então brota aqui mais tarde Que a noite é uma criança, sente o clima da vibe Que a noite é uma criança, sente o clima da vibe Que a noite é uma criança, sente o clima da vibe E aí, Mugifu Hoje vai rolar baile Novinha pode vir Então pode vir Traz o paninho Na rondinha do black, tu vem ouça nem mim Ouça, 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 ouça nem mim Ouça, 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 ouça nem mim Ouça, 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 ouça nem mim É o pau, é o oficial, tá ligado, né? Mook for rec no beijo O baile embrasando, ela pernoitada Ao som da putaria vai e senta ande e não para Ao som da putaria vai e senta ande e não para E no final do baile eu vou te levar pra casa E no final do baile vai sentando sua safada E no final do baile vai sentando sua safada No final do baile não foi safado E no final do baile não foi na onda Tu na onda do Loso é o nó do Baseado É portaria cê vem correr